Pode subir a professora doutora Márcia Valéria Teixeira Rosa, doutora em História, Crítica de Arte, professora adjunta História da Arte do Departamento de Estudos e Processos Museológicos da Unir. Por favor, pode sentar. Ela trabalhará conosco o tema Acervos e pinturas e retratos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, relações e reações entre pintores e encomendantes. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu pude cumprimentar na entrada e agora faço a saudação e agradecimento à comissão por ter me convidado para falar sobre o meu trabalho, o qual eu tenho dedicado nos últimos quatro anos. Já apresentado, eu sou professora de História da Arte na Unir. E sempre como prática meteorológica, eu sempre parco no princípio que o aluno deve não só ter os conceitos teóricos, como ter a experiência do olhar. Isso sempre permeou as minhas aulas, seja em qual período histórico eu estivesse falando. da antiguidade até, inclusive, principalmente, arte brasileira. Eu entrei na Unir em 2009, 2013 foi o ano da Jornada Mundial da Juventude e, como sempre, acompanho, seja os alunos como os amigos, que sempre me pedem para levar uma exposição, levar a um museu. E, como eu também tinha como ideia apresentar um projeto no meu departamento, eu comecei a fazer, propor à universidade, via o meu departamento, as visitas às igrejas históricas no Rio de Janeiro, com o bem que o João já apresentou a vocês, uma parte do que eu pretendia falar, da importância desse patrimônio, da valorização desse patrimônio. Eu não sou carioca, eu nasci aqui, mas já vivo na cidade há muitos anos e sempre me provocava ter alunos, e me surpreendia ter alunos que não olham para a nossa arquitetura, não olham para cima, não descobrem essa arquitetura, a nossa geografia, as nossas pinturas e esculturas, tantos nomes esquecidos ao longo do tempo. Então, eu, pretenciosamente, apresentei ao meu departamento e fui chancelada pela universidade. O projeto Igrejas Históricas, descobrindo e revelando seus acertos. Esse subtítulo me deu alguns problemas de doutorado, daqui a pouco eu falo. Porque, para mim, era uma descoberta e uma revelação, não divina, mas fazer o outro olhar para a nossa cidade, olhar para a nossa cultura. E ficou esse tema. Eu mantive esse tema e defendi o tempo todo. Bom, como eu tinha que apresentar tanto a RioTour, enquanto órgão de turismo, quanto a arquidiocese, na ocasião, em 2013, eu fui apresentada, através da Fátima Carazzi, a quem eu agradeço muito, ao comitê organizador da jornada. E, portanto, fui convidada a apresentar o meu projeto na jornada. Então, fui eu que coordenei os itinerários de fé. Não vou entrar em detalhes, porque foi uma loucura, em dois meses, colocar o projeto em pé. E, uma vez que o Bento XVI não viria, e sim um Papa vizinho a nós, então, imaginem que quem publicou o número de voluntários, o número de visitantes, e foi uma confusão. Uma loucura, tudo o que nós planejamos, não deu certo. Com paciência. Mas os meus voluntários estavam lá. Eu tive a honra de treinar 580 pessoas. Alguns estão aqui. Alguns. Obrigado por terem vindo. A partir daí, eu falei, não vou parar mais. É isso que eu quero trazer. É isso que eu quero trazer para os meus alunos de museologia, turismo, bíblia. Enfim, poder dar a oportunidade para esses jovens de conhecer a sua cidade, de conhecer e abrir portas, para que eles possam também descobrir e revelar esses acervos aos visitantes. Bom, nesse interim, 2014, eu entrino. Desculpa fazer essa sua vida, uma rápida biografia, mas é porque, para eu chegar no meu doutorado, eu tenho que fazer essa introdução. Então, finalmente, chegou o doutorado e o meu interesse, a minha linha de pesquisa, sempre foi a pintura brasileira do século XIX. Muitos provedores e muitos párabos conscientes e sabendo que eu estava com um projeto de visitas mediadas nas igrejas, começaram também uma troca interessantíssima de conteúdos e cada vez mais eu me interessava em estudar. Bom, pontualmente, na igreja da Irmandade Santíssima e do Sacramento da Candelária, eu, mesmo tendo conhecimento da autoria dos pinturas de murais, a pintura da abóbada do pintor João Zeferino da Costa, vendo, inclusive, a assinatura, que é bem legível, eu indagava o provedor, na ocasião, se havia, por exemplo, a possibilidade de entender melhor o estudo preparatório, saber o que estava por trás dessa relação entre a Irmandade e o pintor. Como se dava esse mercado de encomendas? Pronto. Pedi para a minha orientadora, mudei completamente o que eu ia estudar no doutorado e fui me debruçar sobre a Irmandade da Candelária. Bom, pelo subtítulo, vocês já percebam que eu já mudei, não é, mas descobri de revelar, porque a banca entendeu que a revelação é só divina. Tudo bem. Continuou revelando. De qualquer maneira vai revelar essa relação e essas reações entre os pintores e seus intermendantes. Bom, nesse interino, terei conhecer o Pablo Sumar, a abertura de alguns museus de arte sacra, estão lá alguns retratos, e eu comecei cada vez mais a me interessar sobre esta pintura de retrato. Tive a oportunidade de ter acesso a arquivos de algumas Irmandades, mas o meu foco sempre foi a Candelária, a quem eu agradeço a participação dos arquivistas e da bibliotecária aqui presentes. E aí, quando eu apresentei esse projeto no momento da qualificação, os professores que me avaliaram disseram não, mas é muito curto o período que a senhora tem. Eu ia falar da segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Não, a senhora tem muito material. Então vai de 1870 a 1920. 50 anos da história da arte, uma coisa tão simples de se falar. Enfim, em uma tese de doutorado, 50 anos até que não é uma margem de tempo muito grande. E aí, eu estou discutindo essa produção de retratos no Rio de Janeiro, neste Arco Temporal, tendo como objeto de estudo a Candelária e, para mim, a surpresa foi, eu não me privo de falar isso, foi, para mim, um aprendizado, uma revelação. Pintores que eu não sabia que faziam retratos, porque na historiografia e suas biografias foram definidos como pintores de paisagem. outros que eu nem sabia da existência, de uma rica produção na cidade, como o francês Auguste Petit, e acervos que, de fato, me surpreenderam pela qualidade e pela quantidade. Então, nesse primeiro capítulo, eu tratei dessa produção de pinturas de mistério, especificamente para as Irmandades. A luz da coleção, do acervo da Candelária, eu enfrentei mais outros quatro acervos da Irmandade da Santa Cruz dos Militares e as três ordens terceiras do Rio de Janeiro. Ordem Terceira do Monte do Carmo, Ordem Terceira de São Francisco de Paula e Ordem Terceira de Santa Cruz. Desculpa, São Francisco da Pintência, perdão. Mas, como eu estava muito ansiosa e a cada arquivo, a cada documento, eu ia ligando a outra Irmandade e isso ia enlouquecendo a minha orientadora, porque a Santa Casa de Misericórdia foi estudada pela Mônica Cadurim e ela fez estimativas pontuais, interessantes, na sua dissertação de mestrado e eu queria fazer as comparações, como se não bastasse. Nesse capítulo, eu vou falar desse mercado, dessa produção. Então, eu estou falando na relação dos pintores com a Irmandade, que recebiam propostas. Então, para cada retrato analisado, eu encontrei a proposta de encomenda, o pagamento e, para minha surpresa, que muitas dessa produção eram apresentadas antes em sertames oficiais na cidade, com as exposições gerais de belas artes. E aí, isso me abriu margem para estudar dentro do cenário artístico carioca, eu não fui tão alusada, não fui arte brasileira, mas a arte produzida no Rio de Janeiro, eu fui investigar todas as edições, todos os sertames de 1870 até 1920, quantos retratos foram apresentados. Fiz uma estimativa. Depois, quais eram os pintores que me interessavam que estavam presentes nessas cinco igrejas que eu estava trabalhando? Pouso trabalho. Depois, quem tinha sido premiado nesses sertames? nisso, vocês já estão entendendo que não só eu enlouquecia o orientador, como o meu, já estava enlouquecendo. Porque o volume de informações era grandioso, enfim, era enorme. Num dos, como todos estudantes de mestrado e doutorado, nós temos que apresentar seminários, congressos, num dos seminários, a minha professora orientadora pediu que eu apresentasse as obras, os retratos dos artistas que eu estava trabalhando no Museu de Belas Artes. Tá bom, a gente tem que agradar a orientadora. Imagina, né? Sempre. Orientando obedece. Não é mesmo? Então, aqui os vários orientadores. Vou eu, então, fazer o levantamento dos escritores que eu estava trabalhando, o português Joaquim da Rocha Fragoso, o francês Auguste Petit, o alemão Thomas Drimmel, o brasileiro mais de origem italiana Rodolfo Chandelan e, por último, Décio Vilares, artista carioca. Cinco artistas, cinco igrejas e vou me debruçar sobre os jornais da época. Vou abrir uma parte dentro desse e mapeei o Jornal do Comércio O País todas as informações que eu consegui acerca das exibições desses artistas, a propaganda desses artistas, os ateliês e, para minha surpresa, encontrei obras que eram apresentadas e expostas em galerias de arte, haviam diversas no Centro Histórico do Rio de Janeiro, antes de entregar a Irmandade. Eu tinha como... Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu tinha um texto em que uma historiadora, Maria do Culto, ela deu como certo que sempre se entregava primeiro a Irmandade e depois era permissão do provedor era exibido em galerias de arte. Não, era o contrário. Consegui provar o contrário. Às vezes, o artista apresentava nas galerias ou nos sertões oficiais e depois entregava ao encomendante. O Ziferinho da Costa, por exemplo, o pintor da Candelária, aquele que fez a pintura de teto, apresentou os cartões quando ele chega de Roma, ele faz uma exposição na própria igreja para apresentar a Irmandade e foi aberto ao público. Mediante essa informação do jornal, eu falei, então é através dos jornais que eu vou encontrar as informações. Eu vou abrir esse subcapítulo em que eu fiz um mapeamento das exposições gerais e das galerias, hoje inexistentes. Mas eu consegui chegar à conclusão de que as obras que me interessavam, muitas, por exemplo, duas obras que Augusto Petit fez para São Francisco de Paula, ele apresenta antes na galeria Clácea Elegante, na Rua do Ouvidor. Eu, depois que fui na Rua do Ouvidor, não existe mais o prédio, por isso eu não trouxe fotografia para vocês. Algumas, ainda, a arquitetura ainda está presente, é, ouvidor, Gonçalves Dias, enfim, mas outras foram completamente perdidas. e nesse capítulo, então, não vou mostrar até toda, senão seria muito exaustivo para os senhores, eu destaquei algumas obras que me interessavam. João José Fernando da Costa, repito, sempre foi, na sua biografia, sempre foi reportado a ele, o mestre, o mestre João José Fernando da Costa, o pintor da Candelária. Ele, homenageado por seu discípulo e ajudante na Candelária, Henrique Bernardelli, temos a proposta do provedor, no ano da inauguração da igreja, em 1898, em julho de 1898, os próprios membros da Irmandade pedem, solicitam e se tome providência para que seja feita uma homenagem ao mestre de obras, ao João José Francisco dos Santos, ao arquiteto daquela terceira fase, Antônio de Paula Freitas, e do pintor João José Fernando da Costa. Então, eu trouxe para vocês que nesse capítulo, então, era importante salientar não só o título que o Zé Ferino vai ficar conhecido como a importância deste acervo de homenagear o seu, aquele que se dedicou para engrandecer aquele templo. Não por acaso, investigando a vida de Zé Ferino, pude perceber que ele não era esse mestre tão querido, despojadamente colocado, sentado nessa cadeira e surpreendido, como que surpreendido por seu entorno ou ocultor enquanto trabalha. Ele tinha um gênio intrapável. Ele foi despojadamente para a parte 1, depois eu conto a parte 2. Ele tinha um gênio dificílimo. Em 12 anos, de trabalho em que ele ficou entre o Rio de Janeiro e Roma preparando as pinturas de teto da Candelária, muitas cartas foram trocadas, muitas correspondências foram trocadas. Então, não só como historiadora da arte, mas também pensando no meu mediador, quando nós apresentamos a história das igrejas, ter conta, ter como provar através de documentação a riqueza que esses artistas, seja porque eles acreditavam na Irmandade enquanto instituição, seja também porque participavam, comungavam do mesmo, da mesma tradição católica cristã, porque é interessantíssimo, mesmo entre brigas, mesmo entre os embates, sempre a salvação final era que Deus vos guarde, que Deus o acompanhe. Graças a Deus, louvado seja termos conseguido finalizar a obra. então, é interessante notar que toda documentação, toda correspondência entre os pintores não era só uma questão formalista de dar números, nomes, telas, tamanhos e tempos, previsões, mas era também manter vivo esta relação de respeito e de memória, como bem falou o João, de pertencimento. isso é uma foi uma questão e por isso eu insisti que era uma revelação do meu subtítulo e troquei para embate, relações, embates, justamente por isso. Era uma relação respeitosa e de deferimento, de entendimento que estávamos diante de um grande mestre e que o seu ligado ia ser passado por gerações, não só pontualmente para aquela mesa administrativa, naquele instante em que a obra tinha sido inaugurada, porque as solenidades de inauguração, seja de um retrato ou principalmente na igreja, era acompanhada pela imprensa e era valorizada. Então as pessoas eram chamadas a visitar o Templo da Candelária, a olhar para cima, a olhar para o alto e através da pintura olhar o altar. Mas, como eu também estou tratando da pintura de retratos e principalmente a valorização de seus artistas, descobri recentemente, graças à existência junto à Irmandade através do meu bolsista, percebi que muitas Irmandades homenageavam também escultores, arquitetos. Então aqui eu agradeço muito ao Dr. Júlio, ao Padre Silmar, por ter viabilizado ver essa obra, de descobrir essa obra literalmente, porque até então a professora Sibeli Fernandes havia feito uma análise na sua dissertação de mestrado e eu tive o privilégio de ver e perceber que eu estava no caminho certo. De fato, as homenagens feitas pelas Irmandades, eles consideravam todas as pessoas que trabalhavam nela como mestres. Então essa deferência e esse respeito. E isso é uma palavra, esse é um adjetivo que é recorrente nas correspondências, assim como nos jornais. Sempre que um jornalista, um articulista se reportava a um artista, grande mestre, o mérito de um grande artista, obra para ficar para a posteridade. E era isso que eu queria resgatar no meu projeto. Que as pessoas visitantes das igrejas pudessem ter esse olhar de deferimento. Então, minhas bocistas me encontram, por favor. Segundo capítulo, o perfil do encomendante. Eu queria entender melhor o que era esta Irmandade. João nos fez já uma introdução, me permitiu, não vou repetir a brilhante colocação dele dessa questão de leigos que se dedicam, devotos que mandam construir uma igreja e um esforço para construí-la e mantê-la. Então, eu queria entender melhor. E fui percebendo que não só irmãos e irmãs que participavam dos ofícios da igreja também tinham um trabalho filantrópico. Todas as Irmandades o tinham. Então, tive também o privilégio de, através de documentação e de livros de história sobre a Irmandade, no caso, São Francisco da Penitência, saber da existência do hospital cuja presença marcante de Dom Pedro II marcou a inauguração dos dois retratos Pedro II e Tereza Cristina no Salão Nobre de seu hospital, tal qual a igreja de São Francisco de Paulo, bem como da Candelária. Então, eu conseguia entender esse perfil de encomendas através dessa atividade filantrópica de cada uma das Irmandades. E, portanto, perceber que entre esses irmãos e irmãs esse eu vou sentar. Dona Guilhermina Bernardes Reit. Esse foi um lugar muito curioso. Esse retrato no IFAM estava sem autoria e com a data também para nascer para ver no início do século XX. Por uma insistência de pesquisa minha, eu encontrei por favor, na Santa Casa da Misericórdia a mesma mulher retratada. A Candelária possui dois retratos de Dona Maria Reit, um e três quartos como o senhor Esbira e um em corpo inteiro. Mas me chamava a atenção, isso voltando várias vezes, no exercício do olhar, eu percebia que os dois vestidos, pode voltar, por favor, era semelhante. E, conversando com amigos, porque os amigos já não me suportavam mais, eu ouvi falar sobre retrato. Eu já sou uma pessoa antissocial, eu já não sei mais como está a nossa política, porque se não foi retratado, não interessa conversar. já deu problema no juntar em casa. Só que eu perguntei quem era o Brexit. Amor, você não viu um G1, um Brexit, aí na perna? Ah, Brexit aqui, ah, não foi retratado. Ah, tá, então eu sei quem é o Brexit. Então, conversando com os amigos, porque eu falo isso de retrato, de quatro anos, filha de uma amiga, eu vou ser bem pontual. Tia, você não lembra que eu estudo na Maria Rait na Tijuca? Maria Rait na Tijuca? Claro! Gabriel, você vai me levar lá. E aí, eu encontrei. Só mais uma, só pode postar, só um minutinho. A fotografia da Maria Rait com a mesma coisa. Ela trocava de volta, mas um fotógrafo, o Otorreza, meu irmão, fotografeu, e aí eu pude provar que o recado foi feito a coisa da fotografia. Yes! Pronto. Matei a charada. Aí, essa circulação de informação. Tem o fotógrafo, essa mulher, ela doou aquele terreno onde é o colégio Maria Rait, eu tenho a foto da casa dela, e ela doou o terreno em Petrópolis para fazer um asilo, um orfanato, perdão, para meninas em Petrópolis. O atestado de óbito, eu encontrei no colégio, para minha surpresa, está com o papel timbrado da São Francisco de Paula. Meu Deus, como se encaixa, né? É um grande golfe de retário que eu estava fazendo e, enfim, também, nesse capítulo, eu vou falar da história dela, dessa mulher poderosíssima, riquíssima, junto com o marido, Antônio Maria Rait foram grandes irmãos beneméritos da Candelária. E, finalmente, então, uma vez entendido a pintura de retratos, esse mercado de encomendas, as galerias, as exposições, e sempre pensando nos meus cinco artistas, sempre pensando nas cinco igrejas, e entendendo o que era a irmandade, eu chego, então, ao terceiro capítulo para me debruçar sobre o acervo de pinturas da Candelária. Cada retrato era um baú de informações que não se interligavam. Nação Próxima de Paulo, mesmo retratado, mas voltado para o outro lado. Bom, para quem é esse homem? Por que ele foi retratado? Qual era a importância dele na irmandade da Candelária e na Ordem Terceira de São Francisco de Paula? Uma vez identificado este perfil do retratado, vamos, então, às concepções formais. Monge beneditino, com o seu traje minimamente colocado, bem posto, mão de bênção, voltado para o observador, para o espectador. Ele está abençoando o livro que está exatamente na sua linha em diagonal, mas o da São Francisco de Paula, ele está apontando a planta da qual ele é marcado como fundador dessa irmandade venerável à Ordem Terceira dos Línguos de São Francisco de Paula. Bom, então, esse atribuído a José de Oliveira Rosa e, através de livros Memórias da Cidade do Rio de Janeiro, eu sabia da existência de dois outros retratos. Esse aparece no livro reproduzido no livro História da Lepa no Brasil, Dom Antônio do Desterro, a foto do livro está cortada. Então, se o artista Augusto Rodrigues do Arte viu esta foto, é bem provável. Por quê? Volta duas. Não, volta duas. A mesma mão de bênção, mas não é? Estrada da Candelária. Então, o meu artista Augusto Rodrigues do Arte, português, que vai se estabelecer no Rio de Janeiro, vai ter uma grande produção que era, para mim, surpreendente, porque na biografia dele, ele era o pintor de Ezequias de Atalá, obra laureada em 1878 pela Academia, ele faz o prêmio de viagem na França e ele é sempre referido a ele ser o autor de Ezequias do Atalá, Museu Nacional de Belas Artes. E, para minha surpresa, eu encontro cinco obras de Augusto Rodrigues do Arte, entre essas, o creio Antônio do Distrito de Maneiras. Voltando a essa referência, Gastão Cruz, Moreira de Azevedo, Vivão do Coraci, representam, têm reproduzido nos seus livros duas outras imagens, uma do HBHGB e uma se referindo ao Mosteiro de São Bento, que provavelmente Augusto Rodrigues do Arte tenha se baseado. Na época que eu estava estudando, fazendo o levantamento, lembro de ter comentado com um dos monges, Dom Mauro, que estava presente na época, quando eu precisei nessa demanda, soube que a obra estava em restauro, a obra que está no Mosteiro de São Bento, representando Frei Antônio. Eu só consegui ver o caos e conferir ou firmar que ele está enterrado no Mosteiro de São Bento, tem lá a sua lápide com as suas referências biográficas, mas eu não cheguei a ver o quadro, mas muito provavelmente Augusto Rodrigues do Arte se baseou nesta interpretação. A outra obra. Eu quis fazer não só sobre a Candelária, mas só para os senhores saberem também um pouco mais do meu trabalho, como eu estava lidando com cinco igrejas, também me interessava falar sobre o local onde o retratado foi homenageado. Então, muitos eram retratados na fachada da igreja, que é a fachada da igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Então, o conselheiro Rodrigo Viana foi retratado à frente da igreja. Muitos eram no interior, muitos dentro do hospital ou na sacristia. Esta relação entre o pintor, a comissão que encomendava o retrato e a a provedoria era uma relação que era toda documentada através de correspondências. Então, uma vez, identificando a proposta para se fazer o retrato, identificando quem era da comissão e quem era o homenageado e o artista, eu consegui em muitas obras identificar, por exemplo, a autoria, confirmar a datação, o que, de certa forma, eu, após o meu trabalho, a gente está fazendo, estamos fazendo, preparando e elaborando uma nova ficha catalográfica das obras que nós pudemos identificar autoria, datação, medidas, não, porque muitas eu não tive acesso, então, não tenho como mirar, mas, eu conseguia confirmar através das comissões de encomendas. Então, esse retrato foi, por exemplo, identificado como um artista velho e, como eu fui insistentemente várias vezes na penitência, até que a última vez eu estava com uma das golfistas sentando no chão, eu falei, não está batendo, esse artista não existe. Mas, por que esse é, pode ser lá, vale? Então, identificamos, porque eu tinha, depois, vamos ao arquivo e encontramos a proposta de encomenda. E aí, eu trago para vocês, como novidade, essa contribuição, o artista português, Antônio Duval de Souza Pinto, irmão do pintor Júlio César de Souza Pinto, que teve uma carreira aqui com o pintor retratista no Rio de Janeiro. Então, entre todas as obras identificadas, eu fazia o confronto com a ficha catalográfica do IFAM e conseguimos localizar muitas delas. por último, mas não menos importante, eu termino com um desses pintores que, para mim, foram muito importantes como uma professora de História da Arte, dessa revelação. Eu vou insistir neste verbo. Foi para mim revelar pintores que eu desconhecia outras obras como Augusto do Arte ou como Thomas Linde que eu desconhecia, além de pintor de paisagem, desconhecia o seu talento para a pintura de retratos e para o restauro e preservação. Agora, nós estamos estudando particularmente o Thomas Linde porque descobrimos que ele fez intervenções de preservação no teto da São Francisco da Penitência e isso a biografia não tratava. Neste caso, Augusto Rodrigo do Arte, nós podemos identificar, através da proposta de encomenda do retrato, confirmar a data e o seu nome. Por quê? No catálogo de exposição geral de 1879, ele apresentou justamente um retrato, mas não tinha o nome do retratado. Nós conseguimos, através da data, identificar, tratar-se desse artista. além de ter encontrado Marissa Armento na São Francisco na Santa Casa da Misericórdia, encontramos também documentos que mostraram todo o seu trabalho filantrópico. Para terminar, então, eu vou, se possível, voltar ao título do meu trabalho. A banca, ao final da minha apresentação, me perguntou, mediante essa quantidade de retratos que você viu, você sabe identificar dentro dessa relação tumultuada, turbulenta, que envolviam cifras, contos de réis, público, jornalistas, articulistas, críticos de arte, que discutiam nos jornais a qualidade de um pintor. É, isso me foi revelado na pesquisa. Hoje, eu posso dizer, temos pintores de retratos, mas temos de pintores verdadeiramente retratistas. E é isso que o meu projeto pretende. Revelar, descobrir e revelar a todos que visitam esses grandes acervos riquíssimos na nossa cidade para todos vocês. Obrigada. agradecemos a professora. A primeira pergunta, gostaria de saber se a encomenda de retratos era exclusiva da Irmandade do Santíssimo Sacamento da Candelária ou se outras irmandades também tinham essa prática, como, por exemplo, as irmandades dos negros ou partos. eu brinco com... eu não vou nem olhar a direção deles, mas eu brinco com os arquivistas da Candelária que eu vou parar e vocês vão contar para ele. Então, depois, depois, eu vou chegar. tem uma cena riquíssima para ser estudada. Eu sou muito agraciada por ter... eu sou muito agraciada por ter bolsistas que se dedicam a esse estudo. Não vou parar. Não é para parar. são muitas igrejas, muitos acervos. Eu posso ter falado em tom de brincadeira, mas, literalmente, eu tirei meu orientador de sério. Era uma pessoa tão calma e serena. Como eu! Sei por que eles tiram. a Santa Casa da Misericórdia está me esperando, a São Francisco de Paula está me esperando. Eu vou dar conta. Tem braços ótimos. E eu... quem sabe um dia a gente vai se encontrar no segundo, terceiro seminário de patrimônio religioso e eu vou mostrar outros pintores retratistas que nós descobrimos e vamos revelar aos senhores. Com certeza. eu não vou parar. Obrigada. Eu só queria acrescentar. Eu gosto muito do que eu faço. É um prazer enorme ter a confiança de pessoas que, através de visitas mediadas, através de um insistente dirigido para ver a obra, para se restaurar, de dar importância a esses que estão nesse momento à frente da Irmandade, de preservar este acervo para as outras gerações. Porque se eles forem comentados para guardar a memória de alguém, essa memória tem que ser preservada, com certeza. Então, nós temos alunos de museologia, de turismo e de bíblia, no caso, da minha casa, nos rios, que estão sempre abertas. Eu trouxe a equipe também de Belas Artes, que também me acompanha neste evento de vocês. Dentre os artistas citados, você fala de um artista ainda do século XVIII, José de Oliveira Rosa, como um artista atribuído. Por que a ele esta atribuição? Então, é uma vez. Eu tive o privilégio e a honra de ter acesso às fichas catalográficas do IPHAN. Em 2000, houve um projeto financiado pelas Bolsas Vita de catalogação do nosso acerto religioso. Eu estou me debruçando em partes do meu doutorado. Eu estou me debruçando, então, do meu doutorado na Candelária, comparando com outras quatro igrejas e preenchendo lacunas. Eu ainda não cheguei no arquivo da São Francisco da Paula. Eu não vou nem olhar para ele. Eu vou chegar um dia. Vou virar para o outro lado. Eu espero ter fôlego de chegar no arquivo e preencher essa lacuna. Foi atribuído por quê? Tem uma assinatura? Tem uma encomenda? Tem uma proposta? Tem algum documento? Então, por enquanto, hoje, eu tenho apenas como atribuído, porque eu estou fazendo valer a ficha catalográfica do IFAM. Mônica Caduri e Mônica Costa, da superintendência do IFAM do Rio de Janeiro, sabem do meu trabalho. Elas vão também, estão apoiando a minha iniciativa no sentido de também devolver a elas essas novas fichas comprovadas por documento e todas elas referenciadas. Então, por enquanto, eu tenho como certo a ficha do IFAM. Quando eu encontro como a do Antônio de Souza Pinto a autoria, eu imediatamente comunico à Irmandade que precisa ser refeita a correção. Isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado.